Música Calma galera, a gente começa o vídeo Brother, não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal Ative já suas notificações Tamo junto família, e se bora pro vídeo Música E aí foguetinho, qual é mano? O que você tá avisando aí é véi? E aí mano, ah, eu tô só dando uns pipô pra cá Não pode dar uma vizinhança, tá ligado? Ah, deixa eu te falar, é... Meus pais estão indo embora, pô, falei pra ele Porque esse bagulho aqui tá muito perigoso, pô Essa situação aqui, tá ligado? Dessa cidade, nós voltamos aí, pô Resgatei você e meu pai lá, mas só que tá perigoso ainda Tô esperando só o Magrelinho chegar aí, pô Porque Magrelinho falou que ia tá aqui Rapaz, acho que... Acho que Magrelinho não vai vir não, viado Tá demorando pra caralho já, véi Nós tem que ir lá buscar meus pais lá, pô O voo deles é daqui a pouco, tá ligado? A gente tem que ficar ciente aí Porque o Comando Nego tá por aí, viado E a gente tá aí nessa porra aí, não deve nada pra eles Então é mata-mata agora, entendeu? Então vamos embora Quem vê é o outro, doido Se eles me ver na rua, eles vão tentar me matar Se a gente ver eles, a gente vai tentar matar eles Então a gente tem que resolver isso aí, pô Vamos na disciplina, meu carro tá ali, chega aí Rapaz, essa bike aí, véi Tá aí das antigas já, mano Já usei essa bike aí, já É massa, pô Andar de bike de vez em quando é massa Vamos lá, vamos lá que... Tá ligado? Eu já vou... Já vou chegar de bicho logo Falando com eles Demorou Fica... Fica na atividade, mano Perde o... A parada não Fica na atividade aí, viado Tá ligado? Tô ligado, mano Não tá igual antes Cara, essa curva aqui é mandada Sempre achei mandada, véi Pra fazer essa curva aqui Já bati Teve uma vez que eu tava com um carro novinho Eu bati ali naquela curva, véi Eu fiquei bolado Carro que eu metia assalto, né, viado? Carro que eu metia assalto Tá foda Hein? Mas meus pais ficaram bolados comigo, pô Não sabe... Eles não sabiam não que eu era do crime Essas paradas assim, não Ficaram decepcionados, tá ligado? Mas fazer o que, né, véi? Pô, mas que salvou lá, pô É, se eu não fosse do crime Eu não teria salvo eles lá, pô Mas não é uma coisa boa mesmo, não, pô Não é uma coisa boa mesmo, não Ficar essa vida aqui, véi A gente não tem paz, não, tá ligado? Todo dia a gente tem que matar alguém Todo dia a gente tem que correr risco aí, pô Você não tem uma vida saudável, tá ligado? Você não tem uma vida... Porra, é foda, véi E aí, mano, é essa situação aí, tá ligado? Vamos ver de qual é aqui, ó Aqui que é o hotel aqui, ó Vocês estão aqui? É, eu deixei aí, vou... Calma aí que eu vou dar a volta no carro ali Pra já ficar na atividade Porque aqui a gente tem que ser rapidinho, fi Porque se der merda, você já tá ligado, né? Os caras botaram por aqui, vai saber? É, vão ficar na atividade, vão ficar na atividade Parar o carro aqui, ó Já na atividade Tô nem aí no meio da rua mesmo, tá ligado? Bora Dá nada não, viado Dá nada não, é que manda nessa porra aqui Vamos esperar Fica na atividade, vamos esperar que eles devem estar saindo já, pô Eles devem estar por aí Caraca, cadê eles, duro? Ô, véi Por que que eles estão arrumando? Será que eles estão dando a... Aí, 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 aí Só falar, pô Aí, aí, ó Baixa a arma aqui Baixa a arma aí Que eles não gostam disso, não, viado Opa, aí, 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 mãe Fala, mãe É, vamos embora Vambora, vambora, vambora Eu vou te levar lá logo, sem despedida Que eu não gosto dessas coisas, não, beleza? Vai na frente aí, vai na frente aí Tudo bem Coloque no... 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 no GPS do carro aí pra mim, hein Foguetinho lá, o... o... o bagulho lá, mãe Já fui lá umas três vezes, mas não sei onde é Filho, eu ia que ir embora Você toma cuidado, viu, filho Quando a gente for Tomar cuidado de quê? A gente tem que tomar cuidado até aqui agora, ó Nossa vida é isso aí É corrida mesmo Nossa vida é bandida E o nosso jogo é bruto Hoje somos guerra Amanhã seremos luto, filho Não, me meter enrascada Eu tô enrascado o tempo todo, né Isso, cês tão cientes já Cês viram lá Meu pai Sequestraram meu pai Se não fosse eu, pô Ele estaria morto agora, pô Tomou tiro O cara veio aqui me visitar Tomou tiro, velho Ele é mandado Eu não queria que fosse assim não, entendeu Mas cês vieram na hora ruim, pô Era pra cês terem avisado Ó, tô indo aí te visitar Cês vieram de surpresa E fica foda Mas tudo vai ficar bem, filho Vai ficar, se Deus quiser Vamos resolver isso aí Eu vou eliminar esses caras logo, pô Tô de saco cheio já Essa parada aí, pô Antigamente tinha umas gangzinhas E a gente conseguia A gente ficar até tranquilo, né Mas esse cara aí, pô Ele tem muito contato Então fica difícil A gente ver os passos dele Porque Todo lugar ele tá, entendeu? Então como é que a gente vai saber? A gente tem que ir embora Se sua mãe até tá um pouco doente Ela não pode ficar aqui mais Caraca, eu vim pela parte errada Lá em cima, pô Aqui embaixo é o desembarque O embarque é lá em cima Tá quebrado aí Aonde, rapaz? Vou dar o contorno ali Aonde? Pra na frente Hum, beleza Deixa eu ver aqui Aqui, ó Vira aqui, vira aqui Aonde? Aqui? É, pra virar aqui Virar aqui e ir direto Ou subir aqui, pra trás? Ir direto aqui? Abre aí Aonde aqui? É Não é não, pô Era pra subir Caraca, velho Que lugar esquisito isso aqui, né, velho Para aqui, a gente consegue subir aqui, ó Aonde? Aqui? É, tem uma escadinha aqui, ó Não, mas aqui não é a entrada não A entrada é aqui, ó Aqui a gente consegue subir, será? Consegue, consegue Vou deixar aqui mais pra frente Porque ponto de táxi aí Já toma multa logo, né? Vamos subir lá, então Pode ir seguir, tô... Sim, tô dirigindo muito mal Mas a carteira sua foi comprada Guarda essa arma aí Claro que foi Você acha o quê? Que eu ia pagar? Olha aí, hein Será que tem uns caras com monedas Isso aqui foi Isso aqui foi apontando arma na cara da mulher lá Do Detran Beleza, então Beleza, show de bola Aqui, ó Aqui Que a gente te dá tchau Beleza, vem cá Chega aqui, chega aqui Chega aqui, pô Vocês estão, vocês estão muito Estão muito longe Ei, mas deixa eu te falar Como é que tá lá Os pessoal lá no Brasil Lá Não, lá tá todo mundo bem Tá todo mundo bem? Graças a Deus, tudo em paz Mas... Só vou ter gente que tá Tá mais complicado aqui É, mas como é que tá lá a família? Tá todo mundo de boa? Acho que vai Algumas brigas, mas é normal Não, mas tá de boa, pô O que importa é É que vocês estão de boa Mas aí, não fala nada pra ninguém lá da minha família, não Fala pra ninguém lá da minha família, não Essa questão de bandidagem aqui Porque já basta vocês, né Eu não gosto que fica falando muito de mim, não Entendeu? Ai, carai, tá cheio de formiga aqui, porra Carai, você não tá vendo isso não, viado? Porra, tá cheio de formiga Não, toma cuidado vocês Vai com Deus Vai com Deus e que a viagem seja boa aí, beleza? Demorou então, é... Caralho, caralho Que porra é essa? Caralho Olha lá, viado, olha lá Lá em cima, viado Comando negu lá, doido Caralho, deixa eu colocar meu celular aqui, mano Caralho, mano Vai se foder Caralho, meu irmão Cadê os caras, velho? Lá no prédio, lá, ó Caralho, meu irmão Olha lá eles lá Caralho, velho É eles mesmo Caralho, doido Não acredito não Vou meter o pé, vou meter o pé, mano Vou meter o pé Polícia tá aqui, ó Polícia tá aqui, ó Caralho, olha a correria, mano Olha a correria Caralho, meu irmão Entrei, entrai, entrai no foguetinho Caralho, não acredito não, velho Meus pais, velho Eita, caralho Caralho, meu irmão Na moral, velho Filha da puta, velho Filha da puta, meu irmão Caralho, velho Caralho, velho Deixa eu entrar na contramão aqui mesmo Filha da puta, velho Na moral, velho Caralho, velho Na moral, não acredito não, viado Não acredito não Porra, bicho Caralho, viado Na moral, a ficha não tá caindo não, viado Porra, eles estavam indo embora, velho Eles estavam indo embora, velho Não, mano, não acredito não, velho Caralho, velho E aquele helicóptero lá é helicóptero de guerra A gente tem que meter o Pax E eles vão atirar alguma coisa na gente aqui, pô Esse cara tá na nossa cola ainda, velho Puta, velho Na moral, vou atrás desse cara Na moral, vou arrancar o cu dele, velho Vou arrancar o cu dele com o dedo, meu irmão Na moral Caralho, não acredito, velho Não acredito, velho Na moral Caralho, mano Que pariu, velho Caralho Mano, e agora, velho Caralho, bicho Deixa eu parar ali, velho Não tô em condições de dirigir, não Calma aí, calma aí Deixa eu parar ali, velho Deixa eu levar o carro Não, não, calma aí Deixa eu respirar, velho Não acredito, não, viado Não acredito, não, viado Caralho, viado Caralho, viado Filha da puta, velho Calma, velho Calma, velho Calma Vem, calma, rapaz Pode ver esses caras Filha da puta, velho Na moral, esse cara Ele tá fudido, mané Esse cara Ele tá fudido, mané Na moral, viado Caralho, viado Na moral Caralho, cadê esse Filha da puta, mano Caralho, viado Na moral, na moral Isso não aconteceu, não Isso não aconteceu, não, viado Isso é um pesadelo Eu vou acordar, mano Eu não acredito, não, viado Não acredito, não Caralho, eu falei pra eles Imbora pra não acontecer isso, viado Eu falei pra eles Imbora pra não acontecer isso E na hora que eles estão Imbora acontece uma porra dessa, velho Não acredito, velho Meu irmão, na moral Eu vou matar esse cara, viado Mas eu vou matar ele de uma forma, viado Que você não faz ideia, mano Eu vou cortar cada dedo dele Eu vou pocar os dentes dele com o martelo Vou pegar a serrinha Vou cortar a gengiva dele, mano Vou arrancar os cabelos dele com fogo Esse cara tá fudido Vou furar o olho dele com a agulha Ele tá fudido, mané Ele tá fudido, viado Ele não sabe com quem ele tá se metendo Ele não caiu a ficha dele Com quem ele tá se metendo ainda não, velho Caralho, velho Na moral, foguetinho Vai se fuder, velho Vai se fuder Vou pegar, eu não tô nem aí Vem pra cá, pra baixo Não dá nada, não Estão aqui, não, viado Caralho, vai se fuder, mano Na moral Calma aí, deixa eu passar uma mensagem aqui No grupo aqui Aí, galera Na moral Acabei de perder meus pais, pô Acabei de perder meus pais Pro comando negro A gente foi levar Eu e o foguetinho Fomos levar ele lá no Fomos levar ele lá no No aeroporto Os caras estavam de sniper Lá em cima do prédio Lá e atiraram Cada um tinha dois Cada um atirou nenhum Acabei de perder meus pais, velho E a ficha não caiu ainda Eu tô em choque aqui, pô Tô tremendo Não tô pensando direito, não E se vocês verem Qualquer gente do comando negro Não matem Pega eles, viado E traz pra mim Pega eles e traz pra mim Porque eu quero fazer cada um deles sofrer Não é só o chefe, não Eu quero fazer cada um deles sofrerem Tá ligado Se vocês verem Qualquer pessoa do comando negro Prende eles Traz pra mim É só isso que eu quero Só isso que eu peço pra gangue Beleza Que eu quero fazer eles sofrerem Eu não vou deixar bonito não E eu quero botar isso em rede pública Beleza Eu vou fazer isso Vou filmar É igual aqueles terroristas Vou filmar Não vou mostrar minha cara Nem ninguém da gangue Vou filmar E vou mandar pra todo mundo Pra ver como é que o bagulho Acontece com a gente Que agora já chega, mano Agora já foi o fim Tá ligado Então Esses caras tem que ter o que eles merecem Acabei de perder meus pais E eu tô bolado, velho Tô bolado Os caras Caralho, viado Na moral É só isso só O aviso tá dado, beleza? Tamo junto, gangue Caralho, viado Caralho, viado Vou meter o pé Dirige aí, foguetinho Dirige aí, na moral Caralho, viado Na moral Vambora, vambora Vambora Só vai, mano Só vai Bora, bora, bora Atividade Bom, galera Esse aí foi mais um vídeo Vídeo do Kriman Se você curtiu Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito O canal da galera que participou Vai tá aqui na descrição Então bora dar uma passada lá Beleza? Tamo junto, velho Se você tem alguma opinião de vídeo Que vocês queiram Que eu faça aí Nesse próximo episódio Vocês deixem aí nos comentários Ou me adicionem no Facebook Tamo junto, gangue Até a próxima Tchau